Queria que você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua Palavra hoje, queremos que a Tua Palavra, Senhor, é a verdade, e queremos, Deus, aprender um pouco, conversar um pouco sobre esse assunto baseado naquilo que a Tua Palavra diz, Pai. Nós, em nome de Jesus Cristo, abrimos o nosso coração, lançamos fora toda a ansiedade, toda a preocupação com outras coisas, com outros momentos, mas queremos estar atentos à Tua Palavra e àquilo que Tu queres falar conosco hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Legal. Galera, esse vídeo é de um vlog que tem lá no YouTube, chamado LubaTV. O Luba, aí, vocês perceberam que ele estava bastante, assim, como eu posso dizer, ele estava desabafando bastante a respeito das amizades deles, né? Inclusive, já quero avisar que eu não assino embaixo nem desse vídeo, nem de nenhum vídeo do Luba, então não comecem a assistir vídeos do Luba falando que eu mostrei, que eu falei que eram bons. Mas eu trouxe esse vídeo porque nós vamos falar hoje um pouco sobre amizade. E talvez muitas pessoas estejam passando por essa situação que o Luba estava passando. Vocês viram que ele desabafou bastante a respeito de amizade. Ele falou um monte de coisas a respeito de pessoas que se aproveitavam dos seus amigos, pessoas que se esqueciam dos seus amigos, que não estavam juntos quando o outro amigo mais precisava. E aí ele comenta um pouco a respeito da visão dele sobre amizade. Mas aí ele deixa uma pergunta, que é a pergunta que a gente vai trabalhar em cima hoje. E eu queria perguntar pra vocês, o que é amizade de verdade pra você? Ele explicou lá mais ou menos o que era amizade de verdade pra ele. Mas e pra você, o que é amizade de verdade? Eu queria que uma pessoa respondesse. Na sua opinião, o que é amizade de verdade pra você, Otavião? É quando nos momentos difíceis ou alegres, a pessoa tá com você toda hora e não te abandonar nas horas difíceis. Te consolar quando tiver, brincar, se divertir, ter que fazer trabalhos difíceis, ser colega, amigo. E mesmo na hora de também não puxar a ordem, quando a gente faz besteira, é isso. Legal. Beleza, galera. Eu quero falar um pouco com vocês sobre o que é amizade de verdade. Porque as pessoas, elas têm passado, como eu já disse, o Luba desabafou aí, por muitas dificuldades nessa área de amizade. Ele falou lá no vídeo, olha, se você curtiu o vídeo, dá um joinha e comente aí embaixo o que é amizade de verdade pra você. Aí eu selecionei alguns comentários das pessoas que foram lá e comentaram a respeito do vídeo. E várias pessoas responderam umas coisas assim, na mesma situação que o Luba tava, desabafando a respeito da dificuldade que tinha de encontrar um amigo verdadeiro. Olha o que algumas pessoas disseram. Um cara lá escreveu assim, amizade pra mim é, infelizmente, uma bomba. É difícil hoje em dia acreditar. Outro virou e falou assim, amizade de verdade pra mim é aquilo que ainda estou esperando um dia encontrar. Aí uma outra pessoa desabafou pior, falou assim, essa foi um desabafo bem mais aberto. Tem uma garota que se dizia minha melhor amiga, mas só me procurava quando precisava de algo. Ficava criticando o meu estilo, o meu gosto. E quando eu parei de falar com ela, ela veio me dizer que eu era falso. Falsa, né? Então muitas pessoas, galera, têm enfrentado problemas nos seus relacionamentos de amizade. E nesse bimestre a gente vai trabalhar sobre relacionamentos em geral. Mas o relacionamento de amizade é um dos relacionamentos mais importantes que a gente precisa ter. É um relacionamento de suma importância para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso sustento enquanto cristãos, enquanto amigos. O Luba não era crente, viu gente? Mas a gente precisa de amigos, precisamos, até todas as pessoas precisam de pessoas para estarem ao lado e se apoiarem nos momentos difíceis, estarem juntos nos momentos de alegria. E eu queria responder pra vocês o que é amizade de verdade para mim. Baseado naquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia tem uma série de histórias sobre amizade. Tem umas bastante conhecidas, como Davi e Jonatas, todo mundo já ouviu falar da história de Davi e Jonatas, que era o filho do rei Saul. Mas eu queria estudar com vocês alguns princípios dentro de uma outra história bastante conhecida, que é a história da amizade de Ruth e de Noemi. Isso está lá no livro de Ruth. Só passando mais ou menos sobre a história para explicar para você. Noemi era uma mulher de Belém de Judá, ela era lá do sul de Israel, e ela tinha um marido e dois filhos. E em Israel, nesse período, que era o período dos juízes, havia uma grande fome na terra. E ela e o marido dela, juntamente com os filhos, foram para a terra de Moab, que era um território vizinho, para terem condições de comer, para terem condições de se sustentar. Nesse período que eles estiveram em Moab, os dois filhos de Noemi se casaram, com mulheres lá daquela terra. Só que aí passou um tempinho, o esposo dela faleceu. E passados mais alguns anos, os dois filhos dela faleceram. Então ela ficou sozinha, ela ficou sem ninguém, ela e as noras apenas. E aí eu queria que você abrisse agora a Bíblia lá em Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 8, que a gente vai começar a ver lá na Bíblia o que aconteceu na história de Ruth e de Noemi. Nesse estágio aí, de que os dois filhos dela já haviam falecido, o seu marido já havia falecido, também estavam elas, ela e as noras, Noemi e suas noras, que eram Ruth e Ofra. E aí elas começam uma conversa. Diz-se Noemi a suas duas noras, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. Versículo 8. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós os aches com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que achei descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, Tornai minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai filhas minhas, e de vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, vocês esperariam até que viessem a ser grandes? Deter-vos-iam por eles, sem tomar desmaridos? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram-o a chorar. E Orpha beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então galera, pensa como seria estar num estágio desse. Noemi tinha uma família feliz, com seu esposo, seus dois filhos e suas noras. De repente o esposo dela falece, passado algum tempo os dois filhos falecem, e ela se encontra num estágio que nenhuma mulher, em nenhum tempo da história, mas menos ainda no tempo de Israel, naquela época dos juízes, gostaria de estar. Que era uma mulher que estava totalmente desamparada. Ela já não tinha mais filhos a quem recorrer, seu esposo também já não vivia mais. Mas ela estava sozinha numa terra estrangeira e pobre, pobre, sem recurso algum. E aí diante dessa situação, ela vira para as suas noras e fala, olha, voltem vocês para as suas casas, vão viver a vida de vocês, porque as coisas não estão boas para mim. É melhor que vocês vivam a vida de vocês e eu vou viver a minha. Aí as duas noras ainda insistiram um pouco, não, nós vamos com você, mas aí Noemi insistiu, não, vão embora. E aí uma das noras, Ofra, decide então falar, não, tá bom, eu vou embora, tô indo, tchau, deu um beijo, saiu chorando, saiu triste. Mas Ruth se apegou, se apegou à sua sogra, a Noemi. E aí a gente aprende a primeira lição, galera, de uma situação de amizade de verdade. Uma amizade de verdade, galera, não é interesseira e não olha status social. A amizade de verdade, ela se sobrepõe a todo tipo de interesse próprio, a todo tipo de situação que possa, onde eu queira me beneficiar do outro, nesse relacionamento de amizade. Ruth já não tinha mais nada, não tinha porquê, não tinha nada para olhar para a Noemi e falar, não, vou ficar com ela porque ela vai me dar algum dinheiro ou eu vou ter algum status com ela. Não, Noemi era pobre, não tinha nada, ela era, sabe, uma pessoa sozinha numa terra estranha. Mas Ruth, mesmo assim, decidiu estar com Noemi, mesmo nesse tempo de dificuldade. Então, galera, amizade de verdade, nós vimos a definição do Luba. Mas a definição, uma das partes da definição que a Bíblia nos traz é isso, amizade de verdade não é interesseira e não olha status social. Então, você precisa analisar nos seus amigos, você tem estado num círculo social porque aquilo é interessante para você, porque aquilo te dá algum destaque, porque aquilo, sabe, te coloca num patamar acima dos outros, porque as pessoas com quem você anda são bem vistas. Pô, se você está andando desse jeito, talvez a sua amizade não seja através, não tenha nascido através de um sentimento puro. Porque uma amizade de verdade, ela não é interesseira e não olha status social. A Bíblia alerta a respeito de pessoas que só têm amizade por interesse. Abra lá sua Bíblia rapidinho, marca essa página que você está e abra lá em Provérbios 14, versículo 20. Não larga aí, Ruth, não, que a gente vai voltar para ela, mas Provérbios 14, versículo 20. Diz o seguinte, Desde aquela época, desde que a época da Bíblia foi escrita, já haviam pessoas que eram amigas das outras apenas com o interesse de se aproveitar, com o interesse de se beneficiar de alguma coisa. Não, aquele carinha ali tem carro, então vamos andar com ele, porque aí agora os nossos rolês vão ser mais legais. Não, aquele carinha ali tem mais dinheiro, então vamos andar com ele, porque a gente vai para restaurantes melhores. Esse tipo de relacionamento baseado nesse tipo de sentimento não é amizade de verdade. Amizade de verdade foi o que Ruth demonstrou. Noemi não tinha mais nada, não tinha recursos, não tinha a quem recorrer, mas Ruth falou, eu vou estar contigo, mesmo nessa situação. Volta lá para Ruth, no capítulo 1 ainda, no versículo 16, a gente vai ver o que Ruth disse no meio dessa conversa aí, de Noemi insistindo para elas irem embora. Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz, Então, diante desse discurso tão bonito de Ruth em relação a Noemi, Noemi, no versículo seguinte, fala, percebeu, Noemi percebeu que Ruth não ia largar ela mesmo, e aí elas duas começam a viajar de volta para a tribo de Belém de Judá. Elas estavam lá, como eu tinha dito, na terra de Moab, e aí elas começam a voltar para a terra natal de Noemi. E aí, elas voltam para a terra natal, todo mundo, quando reconhece Noemi ali, que tinha chegado, vê a desgraça, porque naquela época isso era ainda mais pesado do que hoje. Vê a desgraça que havia acontecendo com Noemi, todo mundo fica triste, mas Noemi se estabelece lá, e aí Ruth, um determinado dia, Noemi já era uma senhora mais idosa, Ruth vira e fala assim, não, eu vou colher espigas de milho lá no campo, para a gente poder comer alguma coisa. Lá na época em Israel havia uma lei, e depois você pode ir lá na sua casa, em Levítico capítulo 19, versículos 9 e 10, eu nem vou abrir porque não está no tema da nossa mensagem, mas havia uma lei, como aquele povo era um povo muito agrário, e dali eles tiravam sustento, as pessoas pobres, que não tinham terra para semear, para plantar, elas tinham o direito de ir num campo que estivesse plantado, e elas poderiam colher trigo, as espigas de milho, coisas assim, nos cantos do campo. E se o cara aqui, fosse o dono do campo, estivesse também fazendo a colheita, tirando o milho, e deixasse sem querer cair alguma coisa, esse cara não podia pegar esse trigo, esse milho, porque isso era destinado às pessoas pobres. Então o Ruth foi lá para o campo, nessa condição de pessoa pobre, e ela foi lá para colher alguma coisa, para que ela tivesse condição de comer junto com a sua sogra. Ela foi, e por sorte, ela foi parar no campo de um cara chamado Boaz. Esse cara chamado Boaz, sem que ela soubesse, era parente de Elimeleque, que era o marido de Noemi. Sei que isso é uma coleção de nomes difíceis, e genealogia nunca é um negócio fácil de conversar, mas ele era como se fosse um parente do esposo de Noemi. E ela foi para o campo, começou a colher, e aí esse Boaz olhou e falou, olha, quem é aquela mulher que está colhendo? Aí o carinha lá, o gerente do campo, explicou, não, ela é uma mulher pobre, veio aqui colher, não sei o quê. Ela é sogra de, ela é nora de Noemi, e está aí colhendo as coisas. E aí o cara falou, não, beleza, eu quero que vocês, fala para os colhedores, para eles deixarem até cair algumas coisas no chão, para essa moça pegar, e para ela ter sustento, para ela e a sogra dela terem sustento e tudo mais. E ele fez isso porque havia uma figura em Israel que era um cara chamado Remidor. O Remidor funcionava mais ou menos assim. Quando uma família, quando um cara de uma família morria, como aconteceu com os filhos de Noemi, com a esposa de Noemi, com o marido de Noemi, morreu todo mundo da família, só ficou ela. E não tinha mais descendente. Esse Remidor, ele ia lá, pegava e casava com uma mulher dessa família, e aí o filho primogênito que eles tivessem, daria continuidade ao nome do cara que morreu. Deu para entender mais ou menos, ou ficou difícil? Deu? Beleza. Esse cara, ele já sacou que ele era parente dessa mulher. Aí quando o Ruth chegou, toda feliz em casa, contando para a Noemi, olha, fui no campo do Boaz, o Boaz, as pessoas lá me trataram bem, eu colhi uma série de coisas, olha que legal. Noemi fala, nossa, nossa filha, que legal que você foi cair justo nesse campo, porque esse cara, ele é o nosso Remidor, ele é o nosso resgatador, ele é o cara que se quiser, vai ser usado por Deus para dar continuidade ao nome da nossa família. A partir daí, Noemi começou então a desenvolver um plano para que Ruth pudesse ser resgatada por esse cara, pudesse casar com esse cara. E aí vem o segundo ponto que eu quero mostrar para vocês. Olha lá em Ruth 3, versículo 1, olha o que o Noemi diz. Disse-lhe Noemi, sua sogra, disse para Ruth, minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Então, a partir desse momento, Noemi começou a traçar um plano para apresentar Ruth e a Boaz de um modo que ele pudesse resgatar ela, pudesse casar com ela e dar continuidade à família. E aí tem a segunda lição de um amigo de verdade, como é que ele age com o seu amigo? Amigo de verdade, ele quer bem seu amigo e investe nele. Muitas vezes, você já deve ter passado por isso, somos odiados por pessoas que se dizem nossas amigas, nossos amigos, mas essas pessoas, elas nunca colaboram para o nosso bem. Elas sempre estão dispostas a invejar aquilo que nós fazemos, ou então elas ficam felizes quando a gente é derrotado, quando a gente perde alguma coisa, quando alguma coisa acontece de ruim. Já aconteceu isso com vocês? Você tem um amigo que a pessoa, ou uma pessoa que se diz amiga, né? Que acontece uma coisa ruim com você, você conta para ela, e você percebe que aquela pessoa, apesar dela falar de um jeito assim, nossa, que triste, você percebe que ela está feliz, que aquilo não deu certo para você. Mas sabe, amigos de verdade não agem dessa forma. Amigos de verdade agem da maneira como Noemi agiu com Ruth. Percebendo a situação, que Ruth poderia casar com esse cara, Boaz, e novamente reconstruir a sua vida, Noemi falou, não, eu não vou ter descanso, enquanto eu não conseguir fazer com que esse plano dê certo. Noemi investiu na vida de Ruth, falou, não, vamos fazer alguma coisa, eu vou te ajudar para que você possa casar com esse cara, e aí a nossa família ter continuidade. Amigo de verdade investe no seu amigo. Amigo de verdade quer bem o seu amigo. Amigo de verdade, sabe, se esforça para ver o bem do seu amigo. E aí eu pergunto para você, como é que você, às vezes você está olhando e falando, não, é isso mesmo, meus amigos são todos assim, eles não me ajudam, eles só me invejam e eles não querem o meu bem. Mas e você, você tem abençoado a vida dos seus amigos dessa mesma forma que eu estou falando? Você se preocupa com seus amigos desse modo? Não, eu vou fazer o máximo para que esse meu amigo esteja bem, para que ele consiga aquilo que ele quer. Ele quer entrar lá no vestibulinho, na escola técnica, pô, eu estou um pouquinho melhor na escola do que ele, estou um ano à frente, eu vou me esforçar para estudar com ele, para apoiá-lo, para que ele consiga essa vitória na vida dele. Ele está sofrendo com alguma dificuldade na escola, no meio da sua família? Não, eu vou estar com ele, vou orar com ele, vou dar apoio. É assim que um amigo de verdade age com o seu amigo. Foi assim que Noemi agiu com Ruth. Amigo de verdade quer bem o seu amigo e investe nele. Quer o sucesso do outro. Fica feliz quando o outro está bem, não quando o outro tropeça e faz alguma coisa errada. É assim que funciona Amigos de Verdade. E aí a história continua. A história continua da seguinte forma. Noemi bola todo um plano, que está lá no capítulo 3 de Ruth, e aí você pode ler em casa de maneira mais detalhada, mas aí é todo um plano, Noemi bola, para que Ruth chegue diante de Boaz, e Boaz se veja na condição de resgatador de Ruth. Então ela vai lá, ela vai lá na casa de Boaz, dorme lá na casa de Boaz, e aí Boaz vê ela e fala, nossa, eu sou teu resgatador, eu vou lá, vou resolver essa situação com os caras da cidade. Então aí Boaz, quando amanhece, ele já vai lá para a porta da cidade, ele era um dos caras importantes da cidade, e tinha um cara que podia resgatar Ruth antes dele. Aí ele chega lá, conversa com esse cara, esse cara abre mão do direito de resgatá-la, e aí Boaz vai e casa com Ruth. Ele casa com Ruth, porque Noemi já era a mais velha, ele casa com Ruth, e desse casamento, nasce um filho, que é Obed. Todos os nomes muito bonitos na Bíblia, são sempre nomes bastante legais. E aí nasce Obed, e aí a Noemi, que era a antiga sogra de Ruth, torna-se ama de criação desse menino Obed, que tinha acabado de nascer filho de Ruth, com esse cara Boaz. Uma história com um final feliz. Mas você vê que legal, essa história começou de um modo muito triste, e de um modo muito feliz ela terminou. E eu queria mostrar isso para vocês, porque isso é o terceiro ponto a respeito de amigos de verdade. Volta lá rapidinho em Ruth 1, 19, e olha o momento que Noemi e Ruth estavam vivendo. Ruth 1, 19 diz assim, assim pois foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não esta Noemi, porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Você vê que situação triste, ela chegou de volta à terra dela, Ruth e Noemi, humilhadas, tristes, mas Ruth e Noemi estavam juntas. Agora vai lá para Ruth 4, no versículo 13, diz assim, assim tomou em casamento Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, lhe deu gravidez, deu oportunidade de estar grávida, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma, e conservará tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que sete filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs em seu colo, e foi sua ama. Olha que legal, Ruth estava junto de Noemi, nas duas situações, dando apoio no momento da aflição, lá no começo da história, e agora no momento, lá em Ruth 4, festejando o momento da alegria. E aí nós temos a última lição, que eu queria ver com vocês. Amigo de verdade, é aquele que chora suas tristezas, e se alegra nas suas alegrias. Amigo de verdade, é aquele que está do seu lado, em todo o tempo, independentemente da situação, que está rolando com você. Amigo de verdade, ele tem uma característica, que é a lealdade. Lealdade. Lealdade é uma palavra bem vaga. Eu fui procurar no dicionário, eu fiquei com mais dúvidas. Diz assim no dicionário. Lealdade, qualidade de leal, fidelidade, ação leal. Aí quando eu li, eu falei, pô, isso não me fala muita coisa. Mas aí é legal no dicionário, no Micaeles que eu vi, tem o antônimo dessa palavra. E aí o antônimo dessa palavra, tem o sinônimo, vocês sabem, o antônimo, né? Eu estou falando para a gente que é culto aqui. O antônimo dessa palavra é hipocrisia. A hipocrisia fica mais fácil, todo mundo conhece. Então lealdade é o oposto de hipocrisia. Então hipócrita, um amigo de verdade, ele não é hipócrita, ele não é falso, ele não é fingido, ele não é enganador. Ele é leal, ele é fiel, ele anda com você em todos os momentos. Ele não foge no momento da tua dificuldade, no momento em que você está precisando de apoio, ele está lá com você. No momento em que você está doente, ele vai te visitar. E no momento da sua alegria, ele está do seu lado para festejar com você naquele momento, para se alegrar com você naquele momento, não para ter inveja de você. A Bíblia diz lá em Provérbios 17 e 17, você não precisa abrir, depois você abre na sua casa. Diz assim, em todo tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Então galera, amigo de verdade, ele está com você em todo tempo, ele é uma pessoa leal. ele não é uma pessoa fingida nem uma pessoa falsa. Ele anda com você, ele está firme com você, independentemente da situação que você esteja. Bem ou mal, ele está ao seu lado, ele está junto de você para te apoiar. Então galera, em 25 minutos, a gente passou rapidinho pela história de Ruth e Noemi, que é uma história de amizade de verdade. Amizade de verdade, para mim, são essas características. mas você tem vivido histórias de amizades assim na sua vida? Quando você analisa suas amizades, você encontra amigos de verdade ao seu lado? Quando você analisa baseado nessa história e nisso que a gente discutiu? Você é um amigo com essas características para as pessoas próximas a você? Talvez você esteja na mesma situação do nosso amigo Luba lá, que estava totalmente decepcionado, um pouco decepcionado com vários seus amigos e desabafou pra caramba a respeito das suas amizades. Ou então talvez, à medida que a gente foi conversando aqui, você tenha lembrado de amigos e amigas seus que são queridos, que estão ao seu lado sempre e que são amigos de verdade. Mas seja lá qual for a sua situação, nós vamos orar e vamos pedir a Deus que nos dê amigos de verdade. E é importante, querido, que você preserve esses seus amigos, que você invista tempo com esses seus amigos, que você invista tempo nesses relacionamentos de verdade, amigos de verdade, amigos que amam a Deus, amigos que seguem o caminho de Deus, que vão te levar para comportamentos corretos, que vão te levar para crescimento. Amigo de verdade, querido, só lembrando, não é interesseiro e nem olha status social. Amigo de verdade, quer o bem do seu amigo. Amigo de verdade é aquele que chora suas tristezas e se alegra nas suas alegrias. E você não pode se dar ao luxo de viver a sua vida sem amigos de verdade. Se você está nessa situação, ah, eu não tenho amigos, eu sou uma pessoa sozinha, sou uma ilha, as pessoas ao meu redor não se importam comigo e eu também vou falar a verdade e nem me abro para elas. Se você está nessa situação, você precisa buscar amigos. Porque sem amigos, a gente não tem como trilhar a corrida da vida e vencê-la da maneira como Jesus propõe a nós. nós precisamos de amigos, amigos cristãos, amigos que se interessem por nós, que chorem com a gente, que riam com a gente, que não sejam interesseiros, não estejam interessados no que a gente pode dar para eles, seja dinheiro ou qualquer coisa. Amigo de verdade, amigo que está com a gente em todo o tempo, é isso que a gente precisa. Eu queria orar com você para que Deus nos desse isso. Beleza? Vamos orar? Se você tiver com algum amigo seu e quiser orar com ele, é ilegal também. Mas vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, pela Tua Palavra. Obrigado, Jesus, por podermos estudar a Tua Palavra, estudar a história de Ruth, Noemi, Pai, e vermos algumas características, Pai, que amigos de verdade têm. Sabemos, Pai, que poderíamos estudar muito mais tempo e ver muito mais coisas, Pai, a respeito de características de amigos de verdade, Senhor. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor tem para nós esse propósito de termos relacionamentos vivos, relacionamentos fortes que abençoem as nossas vidas, Pai. E cremos que os nossos amigos fazem parte disso, Senhor. Talvez alguns de nós, Pai, estejam aqui, estejam na situação, Pai, do coitado do Luba e de outras tantas pessoas que não têm amigos de verdade, que se sentem sozinhas, que se sentem isoladas, Pai. Senhor, que o Senhor venha de encontro a essas pessoas e que o Senhor esteja preparando para elas amigos, pessoas que estejam próximas, pessoas que as amem, pessoas que se aproximem delas não com interesse, não com desejo de conseguir alguma coisa, mas pessoas com interesse de amar, de serem próximos, de estarem juntos nos momentos de dificuldade, Pai. E nós cremos que nós estamos aqui, Pai, e somos uma família de amigos. Que o Senhor faça com que a gente encontre amigos aqui dentro, Pai, para que possamos estar juntos. Senhor, talvez muitos aqui, graças a Deus, tenham amigos e amigas, pessoas com quem eles podem contar, pessoas que estão ao lado deles em todo o tempo, Senhor. Que nessas amizades o Senhor cresça, derrame da graça do Senhor e que cresça o comprometimento, que cresça o amor, que cresça a proximidade nessas amizades, Pai. Que assim como Ruth e Noemi estiveram juntas, Pai, que essas pessoas possam estar juntas em todo o tempo e possam se apoiar, Senhor. Sustentar umas às outras, Pai. Não por interesse, mas que elas possam investir umas nas outras, Pai. Para que elas possam crescer e se alegrar juntas em tudo aquilo que o Senhor tem para a vida delas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nos ajuda a entender a importância das amizades, Pai. E a realmente buscarmos isso e que o Senhor nos dê a capacidade de encontrar amigos verdadeiros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Obrigado.